Olá pessoal, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu venho aqui nesse vídeo falar mais uma relação de candidatos encaminhados. Essa relação é do pessoal que participou da live, que foi realizada sábado. E aí nós tínhamos algumas vagas e aquelas pessoas que estavam lá na live, se inscrevendo ali naquela hora, a gente verificou quem está no perfil, quem está dentro da quantidade de vagas oferecidas e está tentando encaminhar. Agora é importante, pessoal, mesmo que você tenha feito a sua inscrição, desses nomes que eu falo aqui agora, em uma determinada vaga, mas aquela vaga já de repente havia sido preenchida, ou você não estava no perfil, e a gente identificou que o seu perfil compete a outra oportunidade, a gente também está lhe enviando o encaminhamento para essa outra oportunidade. Mas a decisão de querer ou não participar da entrevista é sua, a gente respeita. A nossa intenção aqui, a nossa vocação, enquanto voluntário da Comunidade Católica Gerando Vidas, é tentar te acolher da melhor maneira possível, em relação às ações de empregos, tentar levar para você uma oportunidade para trabalho, seja aquela que você se inscreveu ou outra. Tá legal? Então, esses candidatos que eu falar estarão recebendo encaminhamento na segunda-feira, dia 1º de agosto, ali a partir das 17 horas, tá bom? Aí dá uma olhada no e-mail, tá? Ali na caixa de entrada ou na caixa de spam, porque lá vai ter todas as informações para que vaga, se foi encaminhado, seja uma que você fez a inscrição ou não, e aí você que vai decidir se vai para a entrevista ou não, para que empresa contratante, e quando será a entrevista. A entrevista de algumas dessas vagas já será na terça-feira, no dia 2 de agosto, então fique atento, caixa de entrada ou caixa de spam. Em caso de dúvidas, vai lá para o Messenger em nossa página no Facebook. Bom, pessoal, então vamos lá. Marlon Costa de Araújo, Tiago Menezes de Oliveira Gomes, Luiz Carlos da Silva Miranda, Guilherme Ian Santos Leite, Draian Lucas da Silva Costa, Luan Corrêa de Andrade, Ana Paula Vicente de Orlando, Ágata da Silva Gomes Melo, Ágata da Silva Gomes Melo, Lana Almeida de Souza, Éric Feitosa Alves Filho, Patrícia de Carvalho Santos, Frank Sinei do Nascimento Pereira, Rosângela Valéria Martins, Joana Dark de Souza Santos, Flávio Valadão, Daniele da Silva Machado, Talita Ribeiro Borralho, Marcos Miller Silva de Oliveira, Beatriz Gomes Técio. Então essa é a relação de candidatos encaminhados. Os nomes que eu falei aqui agora receberão encaminhamento na segunda-feira, primeiro de agosto, a partir das 17h. Ok, pessoal? Dá uma olhada na caixa de entrada ou na caixa de spam. Até a próxima. Que Deus abençoe. Até a próxima.